É sempre nós, queiróis, é sempre nós, queiróis. Pra quem não me segue no Snapchat, aqui tá meu Snapchat. E no meu Instagram, aqui tá o Instagram. Então, se tiverem afim, começam a me seguir lá que eu posto umas coisas bacanas lá. Bora, começando então o nosso vídeo. Vamos começar o videozinho de hoje. Cartola, 17ª rodada. Hoje eu tô afim de apostar no Santos. O Santos vai jogar em casa contra o Cruzeiro. O Santos tá forte, jogou ontem a Copa do Brasil, meteu 3 a 0. Os 3 gols do Ricardo Oliveira, então com certeza eu vou comprar o Ricardo Oliveira. Acho que ele tá numa boa fase. E também vamos investir em cara que perdeu o dinheiro. Porque eu quero fazer um pouco mais de grana nessa rodada. Pra na próxima rodada comprar uns medalhões aí, botar só nego caro no meu time. Então vamos lá, já estamos aqui com a nossa página do Brasil Kickers. Essa era uma escalação antiga. Vamos vender todo mundo, eles me deram só 42 pontos. Então vender todos esses pernas de pau aqui. E agora temos 143 cartoletas pra comprar. Como eu tô afim de jogar na formação diferente hoje. Hoje eu quero 3 atacantes. Mas eu quero comprar uns lateras. Então eu vou pôr meia. Vou apostar mais no ataque hoje. Então vamos de 4-3-3. Vamos começar com os atacantes. Pra variar. Aqui, ó. Olha o bichão aqui, ó. É o mais caro de todos. Na última rodada, o legal é que ele foi mal na última rodada do Brasileiro. E aí, na última que ele jogou, né? É, foi a última vez. Ele desvalorizou 2,70 e também perdeu 1,96 de grana. Com certeza o Ricardo Oliveira vai dar uma grana nessa rodada aqui. Ricardo Oliveira vai jogar bem nessa rodada. Comprei o Ricardo Oliveira. Ele foi mal, só finalizou 3 vezes da outra vez. Mas ele vai fazer gol. Apesar do Cruzeiro ter um bom time, eu acho que ele vai fazer gol no Cruzeiro. O Cruzeiro não engrenou ainda, mano. Chegou agora. Acho que o mano vai dar um jeito no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem até um elenco bom aí, vocês que são cruzeirenses. O Cruzeiro tem um elenco bom. Tem bons jogadores. Mas não vingou com o Portuga lá. E tá mal das pernas, hein? Tá lá em 19º, velho. Tá foda pro Cruzeiro. Mas voltando ao ataque, ó. Robinho também, ó. Vai jogar em casa. E o Robinho perdeu dinheiro. Então a nossa aposta é na galera que vai dar dinheiro. Eu vou comprar o Robinho também. Porque o Robinho vai fazer gol. E vai dar dinheiro pra gente. O que eu não comprei na outra rodada. Ele foi muito mal. Não vou comprar de novo. O Fred. Puta, mas não tem tanto jumper. Já tô com 100. Tem o Fred também, né, cara. Fred em casa. Vamos ver as metas. O Fred finaliza bastante, ó. 18 finalizações. Ah, ah, ah. O Fred vai te pegar. 6 gols. Ah, vamos comprar o Fred também. Então vamos de Santos e Atlético no ataque, cara. Queria comprar o Copete, mas não dá mais, né. Já botamos uns 3 caras aqui. Então abraço pro Copete. Vamos pro meio campo. Meio campo. Cadê os caras do Santos? Vitor, puta, mas o Vitor Bueno ganhou muito. E não vai ganhar tudo isso de novo, cara. Vamos ver aqui. Ô, Valdívio é bom, cara. Mas ele tá positivo também. Puta, fez 9 e 20. Rodrigo Lindoso. Contra o Palmeiras. Não, não vou comprar esse cara, não. Vou falar aqui, não vou comprar esse cara. Daí ele vai meter gol e vai arregaçar o Palmeiras. Vai fazer 5 gols no Palmeiras e vai dar 200 pontos. E aí eu não vou comprar ele. Michel Bastos. Ó, o São Paulo vai jogar em casa. Será que o São Paulo vinga dessa vez? Aí o Michel Bastos tem uma média zoada, hein. E aí, Michelzão, você já foi em seleção. O que que tá acontecendo, meu filho? Elias. Não. Márcio Araújo. O Operário Márcio Araújo. Márcio Araújo é bom, cara. Eu gosto do futebol dele, mas ele não aparece pra torcida. Mas ele resolve ali na marcação e ele dá umas arrancadas loucas pro ataque. Márcio Araújo é foda. Richelli. O Sport, cara. Sport vai jogar em casa. Richelli. 36 roubados, faltas cometidas. Porra, Thiago. Você não chuta no gol, não? Quero o Diego Souza. Cadê o Diego Souza? O Diego Souza já passou, mano. Tá aqui, moleque. 10 roubados, 8 gols. 22 faltas cometidas. Os tantos cartão amarelo. Vamos comprar o Diego Souza. Negativo. Bruno Henrique fora. Não, Arão fora. Quem mais? Serginho. Esse cara não gosta. Zé Roberto. Osmã. Cícero. Cícero é bom. Flu. Olha, deu 13. Caiu com a 2. Cícero tá negativo. Custa barato. Acho que o Cícero vai me dar dinheiro, hein? Cícero. Tô confiando em você, Cícero. Vai fazer gol, né, mano? Comprei o Cícero também. Só falta mais um aqui pra nós. Isso no meio campo. O Grêmio fora contra o América Mineiro. Todo mundo quer contra o América Mineiro. O Maldogos foi bem. O cara negativo. Negativo, é. Só olhar os caras da América Mineiro. Claudinei, negativo. Puta, tá triste torcer pra América Mineiro. Coitada da torcida, viu? Esses caras tão fodas. Esses caras não vingam, velho. Só fizeram um gol ainda. Milagroso lá. Foi um volante que fez o gol. Michael Suel. O Michael Suel é bom jogador, mas ele chegou agora e não vingou muito. Mas ele tá barato e tá negativo. Como a gente quer fazer dinheiro, vamos de Michael Suel. Os caras do Santos. Tá difícil de comprar. Eu queria apostar no Santos, mas os caras tudo foram bem. Ninguém tá defasado em grana aqui, mano. Vamos pros laterais. Fagner. Ó, o Fagner tá bom. Tá zerado. Ah, mas vai jogar o íntimo na casa do íntimo. Vitor Ferraz. Pô, tem vezes que ele joga bem, joga nada. A média dele é 4. Tá meio carinho o Vitor Ferraz. O Carlinhos. Esse Carlinhos é bom, cara. Ó, 8, 3, 5. E ele tá negativo. Custa 13. Acho que eu vou comprar o Carlinhos na lateral esquerda. Quanto falta? 34. Nossa, falta gente pra caramba e eu só tenho 34, velho. Ah, dois zagueiros, goleiro, técnico. Comprar um lateral barato agora, mas que vai vingar. Ayrton. Ayrton faz gol de falta toda hora, mano. Vou pôr o Ayrton. Vai fazer um gol de falta, Ayrton. Tá negativo, vai me dar dinheiro. Luiz Ricardo, dentro da solução. Bruno. Pô, o Bruno tá negativo? Esse Bruno é bom. Eu acho ele bom jogador. Nossa, mas a média dele é zoada. Vai jogar mesmo? Vai jogar bem, Bruno? Vai dar passe pro gol? Duas assistências. 16, dois cartões amarelos. 21 faltas. Zero gol. Comprar o Bruno. O Bruno tá mais barato. Ó, vou de Bruno mesmo. Vou de Bruno. Bruno vai fazer gol. Vai jogar contra a Chapinha, vai fazer gol. A Chapinha tem um time bom, mas vai tomar gol do Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Blá, blá, blá. Já escolhemos os laterais. Agora vamos comprar dois zagueiros. O Jeromécio. Ó, o Jeromécio perdeu dinheiro. Ó, o Jeromécio tá muito caro. Só tem 25. Agora a casa caiu. Agora vou ter que comprar zagueiro barato, 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 barato. Zagueiro de 5 conto. Aqui, ó. Bota fogo, bota fogo. Não aposto no fogão. É foda esses caras. Não dão confiança. Porra. 9, 3, 8. 1 e 4. Por que que esse cara desvalorizou? Emerson Santos. Não conheço. Não conheço o Emerson Santos. Gustavo Henrique. Ó, a gente vai apostar no Santos, cara. Comprar o Gustavo Henrique aqui. Ele vai fazer um gol de cabeça. Moleque tem uns 2 metros de altura. Gustavo Henrique, barato. Vou comprar esse Emerson Santos mesmo, hein? Vou apostar nessas zagueiras do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Vamos, Emerson. Vai jogar bem, Emerson. Agora não comprei ninguém do Palmeiras nessa rodada. Então não estou apostando no Palmeiras, não. Só falta o nosso goleiro. Vamos comprar o goleiro agora. Comprar o Vanderlei. Tenho 13, 15. Não, mas daí eu não consigo comprar um técnico. Queria comprar o Vanderlei, cara. Mas não vou conseguir comprar porque eu não tenho dinheiro. Marcelo Boeck. E o Wilson? O Wilson, cara. Não comprei o Wilson, aquela. Tomei na torba. Bom, isso é muito caro, mano. Custa 11, valorizou um monte aqui. Peraí, deixa eu ver meu técnico primeiro. Técnico vai ser o Osvaldo Oliveira. Agora eu vou escolher o goleiro com 6,98 aqui. Vou ficar nesse goleiro mesmo que eu estava escolhendo aqui, que é o Wagner. Wagner do Palmeiras. Eu acho que ele pegou bem no jogo do Palmeiras. Contra o Atlético Mineiro, mas ele não... Nossa, Celso, está acabando a bateria. O que fazer? Vamos encerrar por aqui o vídeo. Então vamos escolher o Wagner. O Wagner pegou bem. Eu acho que ele é um bom goleiro. A bateria da câmera está acabando. Então é isso aí. Meu time já está escalado. Vamos lá ao meu time. Wagner no gol. Carlinhos na lateral. Bruno. Gustavo Henrique na zaga. Emerson Santos na zaga. Diego Souza no meio. Cícero no meio. Michael Suell no meio. Ricardo Oliveira no ataque. Robinho no ataque. Fred. E o técnico Osvaldo Oliveira. Esse é o meu time para a 17ª rodada. A gente apostou em vários jogadores do Atlético Mineiro. E também deu uma apostada boa no Santos. E aproveitamos também para comprar jogadores que estavam desvalorizados. Porque queremos fazer dinheiro para a próxima rodada. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram. Se inscrevam no nosso canal. Dê um joinha aí. E logo logo sai o vídeo do resultado da 17ª rodada. Mostrando os mitos da Liga Brasil Kickers. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreva na nossa Liga. Liga Brasil Kickers. Muito obrigado a todos. Estou indo embora. É nóis que heróis.